Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática da Unifor, processo seletivo 2020.1 para Medicina. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Ana possui um quiosque onde vende embalagens para presente. Para economizar espaço, todas as embalagens são guardadas abertas. O modelo mais vendido por ela no último mês tem o formato dado pela figura. Aí você tem essa figura aqui. Após montada, a embalagem terá o formato de cone, prisma, pirâmide, paralelepípedo ou tronco de pirâmide. Bom, a gente pode pegar essa planificação e montar o sólido correspondente. Vamos fazer isso! Tchau! 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 Então, essa aqui é a nossa representação do prisma hexagonal cuja planificação está na questão. Você percebe aqui uma face hexagonal, em oposição a ela outra face hexagonal E você tem ao redor as seis faces retangulares Então fechando aquela planificação, a gente obteve aqui o nosso prisma hexagonal Beleza, então como você está vendo aí, o item correto é o item B de bola Isto é, essa planificação após montada, ela adquire um formato de prisma Mais do que isso, um prisma hexagonal O nome do prisma é dado de acordo com o polígono da base Como a base é um hexágono, temos então um prisma hexagonal Esse vídeo foi feito com o objetivo de te ajudar Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver Agora, se você quiser continuar praticando com questões da Unifor Você pode tentar resolver essa questão, cuja enunciada está aí na tela Também é uma questão sobre o que? Prisma Uma questão sobre geometria espacial Caso você queira ver um vídeo com uma resolução para essa questão Eu vou deixar ao final desse vídeo aqui, entre os vídeos sugeridos Uma resolução para essa questão A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho